Uma perseguição policial, o grupamento especial tático de motos, Getan, apreendeu uma arma de fogo na zona sul de Aracaju. A reportagem é de Marcos Couto. Os cavaleiros de aço, mais uma vez em ação. Agora, uma arma de fogo foi apreendida. Como explica o sargento Nildo, os homens correram, mas os policiais armaram o cerco. Sim, sim. Estávamos de moto, patrulhamento, pela proximidade do bairro Prela Lobo, quando avistamos dois elementos numa esquina. E ao avistar a nossa guarnição, empreenderam fuga por uma vila e vimos na hora que ele jogou uma mochila, uma sacola, e quando pegamos essa mochila, dentro da mochila tinha essa arma de fogo. E esse aí, o que calibre é esse? É um 32, uma arma de 32. Após o momento que os senhores iam passando, eles notaram que ali ia dar ruim. Exatamente. Quando avistaram o barulho das motos, empreenderam fuga. Entraram dentro dessa vila e tentamos alcançar, mas não conseguimos, não lagramos eles. E quando pegamos a mochila que eles tinham jogado, tinha essa arma de fogo dentro da mochila. Bairro Pereira Lobo, zona sul de Aracaju. Exatamente. Bairro Pereira Lobo, zona sul de Aracaju. Agora, sargento, o que significa essa arma prendida? Bem, é menos uma arma, menos um crime em Aracaju.